Imperatriz Na casa do povo e da Imperatriz Nobreza de irmãos que quem mais vier Cantando e dizendo o meu pé Vem festejar e ser mais feliz Na casa do povo e da Imperatriz Nobreza de irmãos que quem mais vier Cantando e dizendo o meu pé A noite cala no alto da colina A moçada dele tem rimas O invadir O museu nacional O palácio real Que a nobreza habitou Convidar A alma do compositor A alma ser emocionante No tempo viajar O meteoro em frente Cursou o céu Vinte noção gigantes De outras eras Ouça a pintada A borboleta frágil De volta ao sutil Memórias, ciências Poesia no canto Poesia no canto Brasil Eu peço Feito a lua na janela A luz do sangue Poesia no canto Brasil O aviões salões Transforma histórias Em canção de amor Reflete a vida Reflete a vida em emoções Tem tambores Abortos também África Antiga civilizações Visto no meio O Egito, a Grécia Mistérios e artes Madrugada O novo mundo Povos de todos os cantos Luzia parece parceira Amanheceu Vejam de lá Famílias inteiras E pipas no ar Risos, brincadeiras Bola nos pés E nas mãos Vendedores Ambulantes Vingendo ao ver O beijo dos namorados Maqui do gramado É o verde sagrado Da minha escola Vem festejar E ser mais feliz Na casa do povo E da hiperatriz Nobreza de ramos De quem mais vier Cantando e te ensino no pé Vem festejar Vem festejar E ser mais feliz Na casa do povo E da hiperatriz Nobreza de ramos De quem mais vier Cantando e te ensino no pé A noite A noite Vem a bateria Suíde E da minha escola 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 Transforma histórias Em canção de amor Reflete a vida E da minha escola Eu vejo E da minha escola A nossa salve com a violça longe Transforma histórias em canção de amor Reflete a vida e o sol Tem tambores e a gogôs também África Antigas civilizações que jurei O Egito, a Grécia, mistérios e Hades Madrugada, Madrugada O novo mundo Fogos de todos os cantos Luzia parece parceira Amanheceu, amanheceu Deixam-te lá Famílias inteiras e pipa do ar Rissos, brincadeiras Bola nos pés e nas mãos Vendedores, ambulantes Vem que não vê o beijo dos namorados Luzia aqui pro gramados É um grande sagrado da minha escola Vem festejar e ser mais feliz Na casa do povo e da hiperatriz Nobreza de rambos de quem mais vier, cantando e dizendo no pé Vem festejar e ser mais feliz, na casa do povo e na rima é triste Nobreza de rambos de quem mais vier, cantando e dizendo no pé Nobreza de rambos de quem mais vier, cantando e dizendo no pé Nobreza de rambos de quem mais vier, cantando e dizendo no pé Imperatriz de Alcordinense, segura aí